E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leve falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, tô aqui pra mais um de Smash Legends e o título não é clickbait, mas não fui eu que falei, foi um inscrito, né? Ou pelo menos uma pessoa que assistiu o vídeo do canal, que foi o Henrique aqui, ó. Ele comentou o seguinte, tá que pariu, não acredito no lixo que criaram, o Proc é uma merda, não tem vida, não tem dano, a habilidade é uma bosta, inclusive o Super, que ainda demora pra carregar, sinceramente, esses caras não tem amor próprio ao jogo. Calma, se é amor próprio, não pode ser ao jogo, amor próprio é a si próprio, né? Mas eu entendi a crítica do Henrique aí, e eu quero comentar com vocês, cara, vocês concordam com esse comentário? Vocês discordam? Eu realmente gostaria de ouvir, galera, a opinião de vocês, tá? E, cara, essa daqui vai ser minha primeira partida há um bom tempo que eu não jogo, mas eu quero falar sobre esse comentário nesse vídeo aqui especificamente, e eu gostaria também de ouvir a opinião de vocês aí, tá? Que jogaram com a lenda, que assistiram o vídeo anterior, enfim, que tem algum conhecimento sobre a lenda, tá? Minha opinião sobre, pessoal, minha opinião é sincera, eu realmente não achei a lenda ruim. Uma coisa que eu gostei muito dele foi o visual, mas a gente sabe que o visual é só pra ver. O visual não tem nada a ver com o gameplay ou algo do gênero, tá? O Nobunaga perguntando, né? Cadê a loja de skin? É F loja de skin, né? Enfim, o visual não tem nada a ver com a gameplay em si, em termos de dano, né? Mas, cara, eu discordo desse comentário aí, mas eu quero saber se... Será que é porque eu gostei muito da lenda que eu discordo? Realmente eu não sei, mas pode ser. Tá, galera, eu tô jogando depois de um bom tempo, tá? Então vamos ver se eu tô ainda afiado aqui. Quem me tem na lista de amigo aí sabe que eu fiquei pelo menos aí uns 20 dias, né? Sem jogar. 30 dias aí, talvez. Tá sendo o meu recorde desde que eu comecei a jogar Smash, desde o primeiro dia, tá? Enfim, é... e é isso, galera, sabe? É muito doido, cara, porque... Simplesmente, pessoal... Simplesmente, eu... eu não sei se eu tô ficando meio doido, né? Talvez eu esteja meio doido, tipo assim, a Lepa, a lenda é horrível e você acha muito bom porque você gosta do visual e por isso que você critica todo o resto. Pode ser. E aí eu quero que vocês comentem pra isso, pra eu saber se eu tô doido ou não, né? Se realmente só o cara ali acha que é ruim. Eu achei a lenda ótima em termos de visual, como eu falei. As habilidades dele eu achei incrível. Falar do ultimate lento, eu acho que ele quis dizer... Será que ele quis dizer em relação à movimentação da lenda? Ou será que ele quis dizer em relação a que quando a lenda ulta, é... Demora muito pra você poder ultar de novo, né? Uma ultimate lenta. Se foi isso, ultimate lenta em termos de demora muito pra você ultar novamente, várias lendas são assim, né? Você tem ultimates rápidas, como a ultimate do Dokken Shot, e você tem ultimates lentas, como a ult da Alice, como a ult da própria Bruxa, né? Que tá aqui no jogo com a gente. Então, cara... É isso, não... Agora, se ele falou ultimates ser lento, tipo assim, ah, eu ulto e a minha movimentação é pouca? Porque, pô, se você se movimentasse rápido com aquele range gigante, é insano, tá, pessoal? É, seria o ultimate mais roubado de todo o Smash Legends, eu não tô nem zoando, tá? Seria mais roubado até do que o da própria Bruxa, pelo menos na minha opinião. Então, cara, eu não sei esse comentário aí, né? Vocês podem responder a ele nesse vídeo, se vocês concordam ou não. Bom, claro que a gente tava jogando contra bot, eu acho, tá? Eu acho que não tinha nenhum player ali, mas... É, eu acho que era eu e cinco bots, ou eu e dois players contra três bots. Acho que é Zack Gamer e Zezeka. Parece ser um duozinho aqui, inclusive nomes muito fofos. É, pode ser isso, né? Três players contra três bots. I don't know, you tell me, né? Então, galera, é isso, sabe, cara? Ó, peguei ali um baúzinho clean já. Legal esse baú aqui. Uma outra pergunta que eu quero responder é o seguinte, cara. Um inscrito tinha comentado aqui, acho que foi nos comentários mais recentes, né? Galera, eu leio todos os comentários de vocês, tá? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Ele tinha comentado em relação a minha... A meus tecidos misteriosos, tá? Misteriosos, né? É... Aqui, ó. Bom vídeo, amigo. Reparei que você não tem tecido misterioso. Como você gasta eles? Eu não sei o que fazer com os que eu tenho. E, cara, é muito simples, mano. Quando você tem tecido misterioso, o que você vai fazer, velho? Você vai entrar na loja aqui, ó. Você vai entrar na loja, tá? E aqui, ó. Em invocação de aparência, você vai pegar, né? Por exemplo, eu tenho sete bilhetes de aparência. Ah, tecido misterioso, na verdade, é isso aqui, né? Mas, você poderia pegar aqui, ó. É... Esses tecidos misteriosos. Clica aqui. E dez... É que eu não tenho pra fazer. Mas dez tecidos misteriosos vira um tiquetezinho desse, né? Que seria um bilhete de aparência. E o bilhete de aparência você usa aqui pra tá abrindo aqui, né? Nessa invocação de aparência. Ou pra tá abrindo aqui, ou pra tá abrindo aqui. E pra você tá ganhando... Não, esse daqui, na verdade, não pode, né? É só esse de baixo aqui, que é o... É o marronzinho. Esse daqui é só o especial, né? Que é mais difícil de tirar. E daí, é assim que eu faço. E daí, eu giro tudo depois em roleta, tá? Vou até falar com ele aqui, ó. Responderei no vídeo de amanhã. Ah! Pode ser uma boa estratégia, né? Pra você fazer as pessoas assistirem um vídeo. O cara faz a pergunta e eu respondo. Inclusive, eu queria fazer mais vídeos assim, né? Se você tem alguma dúvida aí... Pô, Lefa, tem uma dúvida e tal coisa. Comenta aí essa dúvida. E aí, eu vou fazer vídeos de Smash como esse aqui. Eu vou tá jogando e eu vou tá respondendo ali uma, duas, três perguntas, né? Que foi interessante, porque pode tá, além de ajudar você, né? Pode estar ajudando mais pessoas, tá? Então, é meio que isso. Né, pessoal? E aí, galera? Eu, só finalizando o negócio do Proc, porque realmente me pegou bastante esse comentário. Porque eu fiquei pensando assim, será que eu tô... Será que a lenda é ruim mesmo? Mas, assim... Teve até comentários, eu posso tá lendo aqui pra finalizar o vídeo. Falando, pô, Lefa, realmente o Proc, ele não é tão roubado quanto a Ult, né? Mas a Ult é aquilo, galera. A Ult não é toda lenda que você vai ver tão roubada quanto a Ult. A Ult, realmente, eles... Mano, é aquela lenda descabida, tipo a Nui, quando foi lançada. Se você entrar na playlist de Smash, do meu canal, da Smash Legends 1, né? Da principal. E você for lá na playlist e ver o vídeo que eu fiz no lançamento da Nui. Cara, a Nui, a skill dela, era no tamanho do domínio, mano. Eu não tô zoando. Tá vendo essa bombinha da Alice? A skill era gigantesca, meu parceiro. A Nui era muito, muito roubada, pessoal. O ataque básico também dela é gigantesco. Por isso que a Nui foi uma dos personagens que mais tomou nerf. Então, não é tudo a lenda que vai ser com uma Ult, né? Roubadaça, tá? E... Cara, é isso, mano. Eu achei que a lenda, claro, não tá roubadaça com uma Ult. Mas eu achei que a lenda tá boa, sim. Não achei que tá fraca. Não achei também que tá muito forte e desbalanceada. Achei que tá no balanceio ideal mesmo. Como tem que ser, né? Porque quando uma lenda sai muito forte com uma Ult, ela privilegia jogadores, pessoal, é que... É, compra um passe. Porque a lenda vai tá muito roubada. E quando sair a próxima lenda, que é quando vai liberar a lenda anterior do passe pra você poder comprar com moeda gratuita, a lenda vai ter tomado um Mega Nef e aí já não vai valer mais a pena, né? Comprar pra jogar com ela. Porque ela vai tá muito mais fraca porque é quando ela estava no lançamento, tá? Então tem tudo isso aí que a gente tem que, né, analisar então essa lenda que ela já estando no nível mais ideal, aí vai ter atualização da próxima lenda e ela não vai ser nerfada, né? Porque pelo simples fato dela não tá fortuna, assim, desequilibrada, sabe? Uma coisa tipo desbalanceada e tudo mais. Então, mano, é na tranquilidade, sabe, pessoal? É na tranquilidade. Vou ler um comentário aqui que falou exatamente isso, né, que eu tô falando pra vocês. Vou só terminar aqui essa partidinha. Galera, esse mês, tá? O Smash Lessons é insano aqui no canal porque vai ter vários vídeos por dia, inclusive hoje vai ter mais vídeo, tá? Deixa eu ler o comentário aqui pra vocês, ó. É... Deixa eu ver. Deixa eu pegar um comentário. Olha, até falou aqui, ó. Tem esse comentário também legal que eu respondi. Enfim, não vou achar por agora aqui. Mas é isso, cara. Porque tem muitos comentários, né, pessoal? Mas é isso. É... Acaba que eu achei que a lenda é boa, sim. É legal. E eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou. Fui! E aí E aí E aí